através da Secretaria Especializada, ou de Atividades Urbanas, ou eu não sei de precisar qual, fiscalizar esse passeio. Então, aí, numa ação de idealização futura, a vítima ou o seu procurador devem procurar, tanto a prefeitura como o proprietário imóvel. Pois é, que triste essa situação, né, gente? Essa daí é uma daquelas fatalidades que a gente que tem alguma fé fica perguntando o porquê, né? Nas imagens ali fica claro, né, que o motorista passou de onde o menino estava e só depois é que aconteceu a queda, viu? Sobre esse fato aí, ó, a prefeitura informou que não existe ainda nenhuma ordem de serviço sobre as calçadas do local, né? E a prefeitura vai até lá pra poder verificar a situação da calçada. Você tá vendo ali, né, na investigação apareceu, né, que a calçada poderia ter sido aí uma das motivações da queda do menino que fez com que ele fosse parar embaixo do ônibus, infelizmente, né? E a prefeitura também vai até lá, tá de olho na situação e vai até lá pra poder verificar a situação real da calçada pra contribuir na investigação ali que vai avaliar, né, a responsabilidade ali do proprietário daquele espaço que tem que conservar o passeio, viu? Mas vamos embora aqui porque as notícias não param na tela do alerta, gente. Teve acidente mais uma vez aqui na nossa região. Uma carreta, viu, que transportava papelão, gente. Ela tombou ontem na BR-393 ali em volta grande, viu? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 38 anos ficou preso às ferragens. Vamos acompanhar aí o que a polícia diz. Estamos aqui na BR-393, no quilômetro 21, na cidade de Volta Grande, onde uma carreta transportando papelão acabou de tombar. O motorista se encontra preso nas ferragens. A equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, está no local tentando fazer o resgate dessa vítima. A equipe do Corpo de Bombeiros, como eu disse, está aqui um trabalho de resgate da vítima. É um trabalho muito importante e é de uma maior importância o resgate rápido para que a vítima realmente saia com vida. Então, o limpo, vem o solo tentando abaixar o máximo, porque o braço da vítima está preso na cabine. Vou mostrar agora as condições dos pneus dessa carreta. Percebe-se claramente que esses dois estão aqui, totalmente planificados. E, pior, aquele pneu se encontra totalmente no arame. O arame, os demais, está tudo aí abaixo do limite do PWI. O PWI é que faz a medição da vida útil do pneu. Não podemos afirmar que essa é a causa do acidente. Não ouvimos ainda o motorista, mas pode ter contribuído, sim, para a ocorrência desse evento. E a gente agradece ao tenente Almeida, que além das informações do acidente, mostrando ali, enquanto o motorista ainda estava preso nas ferragens e o trabalho dos bombeiros para poder retirá-lo dali, também dando dicas importantes, até para poder evitar outros acidentes. Ele falou ali, pontuou alguns elementos do caminhão que participou desse acidente. E sobre o motorista, gente, que nas imagens que você viu ainda estava nas ferragens, ele teve fraturas em duas costelas. O braço esquerdo e o baço foram parcialmente esmagados no acidente e o homem foi levado para o Hospital São Salvador, em Alen Paraíba, e passou por cirurgia, viu? O hospital nos informou que ele está na UTI, mas o quadro dele, nesse momento, é estável. É preocupante a situação das nossas rodovias, com muitos acidentes acontecendo a toda hora. E você que está ligado comigo aqui pela TV ou pelo Facebook, porque nós estamos ao vivo também, viu? Para todo mundo pela internet. O endereço é a nossa página do Facebook, que vai aparecer daqui a pouquinho em qualquer espaço que vai aparecer, www.facebook.com.br TV Alterosa Zona da Mata. Eu estou falando isso para todo mundo que é uma dica especial, gente. Sabe por quê? A Interconstrutora está dando um desconto especial para você que está em casa, que está assistindo agora. Tem um recado especial da Raíssa que você não pode perder. Está passando aqui pelo centro? Então vem tomar um café comigo, que eu tenho uma condição imperdível para você. E para você que tem a renda acima de R$ 1.300 e tem um dependente, traga a sua documentação, que eu vou fazer a sua aprovação aqui na loja. Bem pertinho de você. Nossa loja fica na Rua Marechal, 523, próxima esquina com a Rio Branco. Estamos preparados para facilitar o seu processo de financiamento sem burocracia. Você viu aí o recado da minha amiga Raíssa, né? E ela está agora, nesse momento, esperando a sua mensagem no WhatsApp. Então já corte. Se você não tem o número da Raíssa ainda, aproveita aqui embaixo. Mas eu vou repetir para poder facilitar. É o 9883017479. 88301747. Ela tem uma condição especial para você, viu? Mas é só para quem está assistindo e mandar a mensagem nesse momento. Você já imaginou, gente, conquistar sua casa própria com uma parcela menor que o aluguel? A Raíssa e a Interconstrutora vão realizar o seu sonho com uma parcela a partir de R$ 599. É isso mesmo, gente. Para aproveitar, manda um WhatsApp para ela agora, viu? Que ela tem uma condição imperdível e está te esperando, viu? Agora segue aqui comigo, depois desse recadaço, essa super dica para quem está ligado aqui na tela do alerta, gente. Olha só. A CONSER iniciou a retirada da carreta que pegou fogo ontem à tarde na BR-040 aqui em Juiz de Fora, viu? O incêndio, gente, destruiu completamente a carga do veículo. Por conta disso, segundo a CONSER, a retirada da carreta e do material é bem complexa, viu? E pode demorar. O trânsito, inclusive, continua parcialmente interditado no sentido Belo Horizonte da Via. E você vai ter as informações agora. Os bombeiros conseguiram conter parte do incêndio. Eles aguardavam a retirada dos materiais para continuar os trabalhos. O veículo seguia na BR-040 no sentido Belo Horizonte e teria tombado na pista. É resfriamento da carga e, posteriormente, nós vamos revolver a carga e terminar o resto que está fumegando por baixo. A carreta estaria carregada com luvas cirúrgicas de borracha, um material inflamável. Ainda não se sabe se o fogo começou antes ou depois do tombamento. A suspeita pode ter sido começado na lona de freio ou até mesmo o tombamento da carreta, né? Isso aí só a perícia técnica vai esclarecer depois com mais detalhes. Tem material à base de borracha, que eram luvas de procedimento cirúrgico. Luvas essas utilizadas até por nós mesmos no dia a dia, nos atendimentos de APH. A pista ficou fechada sentido BH e parcialmente interditada no sentido Rio de Janeiro. O motorista da carreta foi socorrido com vida e levado para o HPS. Os bombeiros recomendam cautela nas estradas, principalmente para veículos que transportam materiais inflamáveis e lembram do uso do extintor de incêndio em situações de emergência. Cuidado com o freio dos caminhões, que aquece muito em determinado momento, né? Principalmente nas descidas, atentar para isso e atentar também para os meios de extinção do sinistro após o ocorrido. A prevenção e a extinção, que é o próprio extintor de incêndio nesse caso, até a chegada do corpo de bombeiros no local. Pois é, acompanhando as informações aí, você viu que a nossa equipe estava a forças e esteve lá na hora, né? Instantes depois do acidente, você viu parte ali, tanto da carreta quanto da carga, totalmente destruídas pela chama. Gente, isso aconteceu na BR-040. Ainda aqui no trecho de Juiz de Fora, a carreta estava carregada com luvas cirúrgicas de borracha, um material altamente inflamável, que contribuiu aí para esse estrago todo. Você está aí com as imagens agora, impressionante as imagens, né? E hoje ainda tem trabalho para poder fazer a limpeza da via, que como se acompanhou aqui comigo, é complexa por conta da natureza do material, viu? Agora vem aqui comigo que eu tenho uma dicaça para você. Você sabe que aqui no Alerta, além das notícias e dicas, também tem prêmios, viu? E tem alerta de prêmios no ar, a TV Alterosa e a Belly Shop vão sortear essa cesta aqui, ó, recheada com produtos Botânico Hair Cosméticos Naturais. Para participar é fácil, basta você curtir a página da TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes, a página da Belly Shop e também a página da Botânico Hair Cosméticos Naturais no Facebook, viu? Depois você tem que compartilhar a publicação. Tem essa foto aqui, ó, que você está vendo aqui, essa imagem aqui em modo público no Facebook. E marcar cinco amigos nos comentários, viu? Você pode participar quantas vezes você quiser, é só marcar amigos diferentes, viu? Porque, ó, é nessa cesta agora, dia 30 de agosto e você não pode perder, viu? Cesta linda aqui com produtos Botânico Hair. Deixa eu só mandar um abraço aqui, aproveitando, ó, você viu o endereço da nossa live ali, só para lembrar que está rolando também a nossa transmissão pelo Facebook e pela internet, www.facebook.com.br TV Alterosa Zona da Mata. Eu quero só mandar dois abraços aqui especiais. Quero mandar um abração aqui para o filho, né, do Edilson, Edilson e Edil Matias Barbosa. O filho dele mora aqui em Juiz de Fora. Está fazendo aniversário hoje, então um abração para você, meu querido. E também um abraço para uma família queridíssima de Ibertioga, para o papai e para a mamãe da Sara Will, que a Sara que é nossa amiga aqui do coração, papai e mamãe dela, sempre acompanha a gente aqui, então um abração para vocês, meu querido. Muito obrigado, viu? Ó, a gente vai para o intervalo agora e na volta tem uma entrevista especial com o Grego, que é prefeito de Muriaé, em mais uma edição do Fala Prefeita. Daqui a pouquinho, não saia daí. Você tem um encontro comigo toda segunda, quarta e sexta no Meu AP, programa que vai te ajudar a realizar o sonho da casa própria. É mais fácil do que você imagina e você ainda pode participar conosco, mandando a sua dúvida para o nosso zap. Não perca, estou te esperando, hein? Meu AP, oferecimento, interconstrutora, facilitando a conquista da casa própria. O Fantástico Circo de Marco Túlio chegou em Juiz de Fora. Chame toda a galerinha para se aventurar nesse mundo mágico. Dia 31 de agosto, no Cine Teatro Central. Ingressos no Cine Cultural e Bilheteria do Teatro. Agosto Dourado é o mês da amamentação. Nesse mês, nós fazemos todos os trabalhos de incentivo ao aleitamento materno, dentro do hospital e, na sequência, em casa e nos consultórios. O apoio da família é fundamental, pois mães que têm a família apoiando conseguem amamentar mais. O Minuto de Ouro, que é o primeiro momento que nós colocamos o bebê para mamar desde a sala de parque, faz toda a diferença. Para que a amamentação tenha sucesso, muito importante. Pega correta, trabalhe de equipes multiprofissionais, ajudando essas mães para que elas consigam amamentar. E a família ao lado. Esse é o trabalho do Hospital Albert Sabin, para que nós tenhamos muito sucesso e nossas mães consigam amamentar. Oferecimento, Hospital Albert Sabin. O que faz a diferença são as pessoas. Rodrigo Tizer. Tributo Rei do Pop. Única apresentação. Venda no site tributoreidopop.com.br Oi, eu sou o Portal Y. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do Jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse o ae.com.br e descubra. Portal Y, o grande portal dos mineiros. Já estamos de volta aqui com a Alterosa em Alerta. Eu tenho um convidado especial, eu recebo aqui nos estúdios, o Grego. Ele é prefeito de Muriá. E nós vamos conversar um pouquinho aqui, gente, sobre aí os desafios e os planos dele para a cidade. Bom dia, Grego. Muito obrigado aqui pela sua presença com a gente, conversar com a nossa equipe. Seja muito bem-vindo. Já vamos começar falando de um assunto sério, gente. O assunto dos últimos anos tem sido um problema aí para as prefeituras, é o repasse de verbos. Como que a gestão municipal está lidando com essa dificuldade? O repasse e a ausência desses repasses deixaram todos os municípios do Estado de Minas Gerais numa situação de insolvência financeira. Contudo, tivemos que priorizar algumas áreas. Por isso, priorizamos as áreas da segurança pública, educação e saúde. Não que as outras não sejam importantes, mas essas são prioritárias. Perfeito. Vamos falar agora sobre segurança pública, prefeito. Por mais que seja uma competência do Estado a gestão da segurança, isso impacta na vida do morador das cidades. Como é que a gestão municipal trabalha sobre essa dificuldade, sobre as necessidades de se manter a segurança? Desde o início, firmamos convênios com todos os órgãos de segurança pública, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros militar, enfim, para oferecer mais segurança para a nossa população. Estamos investindo na melhoria da iluminação pública em nossa cidade, uma vez que a melhoria da iluminação pública fica levando mais segurança para toda a população. E também investimos de um modo geral. Com isso, tivemos redução nos índices de criminalidade na nossa cidade, desde 2016 até 2018, quando foram fechados os últimos dados. Nós tivemos uma redução drástica, graças a Deus, no número de homicídios, roubos e furtos. Em Muriaia, sabemos que a segurança pública é de responsabilidade do governo do Estado, mas a Prefeitura tem feito a sua parte, fortalecendo essas parcerias, levando para toda a população, não só uma sensação, mas efetivamente mais segurança pública para todos muriaenses. Que ótimo, né? Se conseguiram reduzir os índices de criminalidade, então é uma ótima notícia. Vamos falar sobre educação agora, né? É um tema que desperta interesse de toda a população e, recentemente, vocês fizeram algumas obras em escolas de Muriaé. O que está a programar para essas obras, para essas intervenções nas escolas? Eu sempre tenho dito que investir em educação hoje é melhor do que em prisão amanhã. Primeiramente, quero agradecer a todos os nossos colaboradores. A Secretaria de Educação é a maior secretaria que nós temos, com mais de mil colaboradores. Quero também dizer que, só neste primeiro semestre, estamos com mais de oito escolas em reforma e estamos num planejamento de reformar mais de vinte escolas em nossa cidade. Um projeto pioneiro, estamos investindo em material didático-pedagógico para as crianças e alunos de quatro e cinco anos da nossa rede municipal, isso é uma parceria do Poder Executivo, Poder Legislativo e Ministério Público, uma iniciativa inédita que aconteceu na Prefeitura de Muriaé este ano. Estamos investindo em aquisição de veículos com uso exclusivo para a área de educação e priorizamos o pagamento de todos os nossos colaboradores em dia. Entendemos que o pagamento do servidor em dia, ele mantém a autoestima e um melhor aproveitamento e retorno para toda a população. E como prova disso, desde 2017, com toda a dificuldade financeira, com toda a ausência de repasses por parte do governo do Estado, nós adotamos como princípio o pagamento antecipado de 50% do 13º salário para todos os nossos colaboradores. Isso aconteceu em 2017, aconteceu em 2018 e agora também no mês passado, em 2019. Então, 50% do 13º salário já foi pago. Isso gera uma ajuda muito grande para o comércio, porque esse dinheiro circula e movimenta toda a economia. Com certeza. Eu quero destacar uma frase que você usou aí na sua resposta, né? Educar hoje é melhor do que aprender amanhã. É verdade. Isso tem muito sentido, principalmente nos momentos, no nosso tempo, em tudo que a gente tem vivenciado hoje no nosso país como um todo. Já falamos sobre crise financeira, falamos sobre segurança, falamos sobre educação. Vamos falar de um outro tema que é muito importante, que é a saúde. Esse assunto aí influencia muito a qualidade de vida da população como um todo. O atendimento em saúde é algo complexo, né? E como que se trabalha isso nessa área que desafia todas as gestões? Antes de entrar em saúde, só complementa a educação. Nós estamos com três novas escolas sendo construídas. São mais de 5 milhões de reais sendo investidos na construção de três novas unidades escolares em nossa cidade. E outros projetos virão. É o dinheiro do povo sendo devolvido para a própria população. Em saúde, temos inúmeras ações. A primeira delas, no início da nossa gestão, foi o aumento em mais de 50% do repasso que a Prefeitura faz para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. Fizemos também um projeto chamado Mãe Muriá Enes, que é uma casa que dá assistência em todo o pré-natal e nos primeiros anos de vida de todas as crianças. Criamos um projeto inédito em nossa cidade, que é a sala de vacinação, que nós instalamos dentro do próprio hospital. Então, toda criança que nasce, ela já sai dali devidamente vacinada com BCG e hepatite B. Criamos também mutirões. Já fizemos o mutirão de catarata, outro está por vir. Fizemos o mutirão de tomografia. Quando eu e minha equipe assumimos, eram mais de 260 pessoas esperando há mais de dois anos por uma tomografia. Nós fizemos o mutirão agora, no mês passado, e zeramos a fila da tomografia. Outros mutirões estão por vir. Quando assumimos, a questão do tratamento de álcool e drogas em nossa cidade era muito ruim, era péssimo. E hoje, graças a Deus, nós temos o CAPS-AD 24 horas funcionando. Hoje é referência em toda a nossa região. Recebemos muitas visitas de gestores da saúde que vão lá, via nossa experiência, para levar para os seus municípios. Temos também uma casa de acolhimento para os que fazem o tratamento e precisam ficar internados, fora do convívio familiar, para então se prepararem para esse retorno. Também funciona. 24 horas. Uma parceria que eu acho extremamente importante. É uma parceria que aconteceu entre a Prefeitura de Muriaé, através da Secretaria de Saúde e Educação, com o Ministério Público, onde há uma exigência agora que os responsáveis dos alunos da rede pública apresentem a caderneta de vacinação para realizar a matrícula escolar. Com isso, a gente atingiu índices de quase praticamente 100% na vacinação de todas as nossas crianças nessa parceria. Hoje, sem a caderneta de vacinação, não é possível fazer a sua matrícula. Temos também, já chegando até o final do mês que vem, a aquisição de um castramóvel, cuidando assim da área de zoonoses, que é a área de saúde pública. E o grande desafio para fechar a saúde é a tão sonhada inauguração da UPA em nossa cidade. Um prédio que foi construído, pronto, desde 2012 e ainda não está em funcionamento. Aguardando apenas uma autorização do Ministério da Saúde para que a gente possa inaugurá-la até março do ano que vem. Perfeito. Gregor, agradeço a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, viu, por todas as informações. Olha só, segura só um pouquinho que a gente vai para o intervalo, mas volta aqui para a sequência do seu alteróis em alerta. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Existe alguma coisa melhor do que comer aquela comidinha caseira, com a família, com os amigos, com quem a gente ama? Difícil, né? Então se liga no Dicas do Chef, que toda sexta-feira eu ensino aquela comida saborosa, deliciosa e super fácil, que você pode reproduzir na sua casa com aquele toque de chef. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então eu te encontro toda sexta-feira no Alterosa em Alerta 1ª edição com Dicas do Chef. Até lá! Dicas do Chef. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Super Mais. Aqui tem sempre mais pra você. Ministério da Cidadania e FENAC apresentam Décimo Festival Nacional da Cultura. 30 e 31 de agosto em Nepomuceno. Atrações durante todo o dia. Lei de Incentivo à Cultura. Realização. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. A Vale vem prestar contas à sociedade pela tragédia de Brumadinho. O que a Vale está fazendo para recuperar o meio ambiente? A Vale construiu estruturas de contenção de rejeitos, além de uma estação de tratamento que devolve água limpa para o Paralbeba. Mais de 2 milhões de análises constataram que o rio pode ser recuperado. Sabemos que há muito o que fazer. Vamos continuar fazendo e prestando contas à sociedade. O Fantástico Circo de Marco Túlio chegou em Juiz de Fora. Chame toda a galerinha para se aventurar nesse mundo mágico. Dia 31 de agosto no Cine Teatro Central. Ingressos no Cine Cultural e Bilheteria do Teatro. E o seu Terózinho Alerta 1ª edição segue aqui te fazendo companhia no horário de almoço e já emendando mais notícias, viu? A Polícia Civil investiga o assassinato, gente, de um jovem de 19 anos. Esse homicídio aconteceu na BR-040 aqui em Juiz de Fora, depois de um acidente de trânsito. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. E você vai saber como é que anda essa investigação comigo aqui agora na Tela do Alerta. Dois homens já foram identificados e para a Polícia Civil, eles são os executores do homicídio. Os suspeitos fugiram depois do crime e continuam foragidos. Inclusive, o veículo utilizado pertence à mãe de um dos autores. A certa mãe já esteve aqui prestando depoimento. O rapaz, de 19 anos, ainda estava com vida quando o SAMU chegou no local. Os socorristas ficaram mais de uma hora tentando reanimar a vítima, mas não conseguiram. Segundo o delegado responsável pela investigação, os suspeitos estavam em um carro junto com a vítima. Eles seguiam na BR-040, sentido Belo Horizonte, quando se envolveram em um acidente. Testemunhas viram um homem correr pela rodovia e ser atingido por tiros. O laudo da perícia deve indicar se os disparos de arma de fogo começaram dentro ou fora do veículo. Essa dinâmica, especificamente, do interior do veículo, só a perícia, o laudo pericial, ainda não está concluído. A relação com a qual a gente não tem ainda essa informação. Tem uma testemunha, efetivamente, que fala, que mostra como se dera, após sair do veículo, do interior do veículo, sendo perseguida por dois autores na pista de enrolamento da rodovia BR-040, logo depois de efetuar esses crimes, esses dois autores evadiram, buscando uma mata, uma região chamada Morro do Sabão. A polícia militar fez busca, entretanto, sem êxito. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime tem ligação com o tráfico de drogas da região do bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora. O objetivo agora é saber quem foi o mandante do homicídio. A gente sabe que a motivação teria sido por tráfico de drogas. Agora nós estamos investigando o mandante deste crime, todos ligados à região sudeste de Juiz de Fora. De acordo com o delegado, a vítima era conhecida no meio policial por cometer crimes como furto, roubo, tráfico e homicídio. As investigações continuam. A folha de antecedentes dele é bem vasta, tem crimes patrimoniais, crimes de tráfico de drogas, e bem como crimes contra a vida, homicídios consumados e tentados. Já foram, inclusive, vítimas no passado de uma tentativa de homicídio. Os autores estão foragidos, vou deixar bem claro isso, os dois autores estão foragidos, e agora nós estamos investigando já com relação ao mandante. Pois é, e sobre esse caso aqui, vale aquele reforço que a gente faz em cada informação de movimento da polícia. Gente, você viu, os autores, os suspeitos, né, já foram identificados, a polícia já sabe quem que é, mas eles ainda estão foragidos. E você pode ajudar o trabalho da polícia, viu? Você pode ajudar fazendo a sua denúncia anônima 181 ou 190, a sua identidade é mantida em total sigilo. Você faz isso com plena segurança e contribui para que a polícia chegue aí nesses camaradas, né, que ficam comprometendo a segurança de onde a gente mora. E a gente tem que combater desta forma, viu? Deixar a polícia fazer o trabalho dela e a gente passando as informações. Agora, nessa reportagem aqui, tem outra coisa que eu sempre reforço aqui. Você viu só a vítima dessa situação? Um jovem, 19 anos, 19 anos, é menos da metade da minha idade. Você que está me assistindo agora, menos da metade da minha idade. Eu, felizmente, estou aqui até hoje, mas a vida acabou para esse jovem rapaz aí. Eu pergunto para quem está assistindo, compensa. Compensa essa opção pelo crime, onde você com 19 anos corre o risco de perder a sua vida. Eu estou falando isso, todo mundo pode morrer com 19 anos, né? Mas quando você está envolvido com coisa errada, essa chance triplica, quadriplica, nem sei quantas vezes mais. Porque uma coisa que eu falo toda semana aqui é de alguém jovem que perdeu a vida ou perdeu a liberdade por conta de envolvimento no crime, né? E segundo, né, as informações dessa investigação aqui, trazidas pelo delegado Rolly, você viu. A ficha da vítima era vasta, né? Estava envolvido com curto, com roubo, com tráfico de drogas, também homicídios, né? E já escapou de tentativas de homicídios anteriores, viu? Já estava ali na mira de alguém e conseguiu escapar. Mas dessa vez aí, infelizmente, a vida terminou para esse jovem, que poderia ter feito outras escolhas. Você que está me assistindo aí agora, que eu sei que tem muita gente que faz coisa errada que está assistindo a gente aqui também, que às vezes comenta alguma coisa, manda foto. Então é para você mesmo que está me assistindo aqui, que faz esse tipo de opção. Presta atenção nessa história aqui. Você que tem 19 anos, está achando, né, que a vida que você escolheu vai te dar alguma coisa? Ela pode levar você, ó, para o mesmo lugar que levou esse rapaz. Dessas imagens que vocês estão acompanhando aí na tela. Se não tirar a sua vida, tira a sua liberdade. Pior do que isso, acaba com a vida da sua família. Então pensa bem antes de você fazer essa escolha. E além dessa informação, quero só passar um detalhe. Eu tenho a honra de estar aqui nos estúdios com o Marcos Fagundes, né? Que esteve presente, não foi Fagundes, no momento dessa reportagem, Marcos Fagundes e Letícia Nery, no primeiro momento, foram até lá no momento desse acidente. Você viu, né, na maneira como isso aconteceu, teve um acidente de trânsito na BR-040. Ainda em Juiz de Fora, você está vendo, o carro se chocou ali com a mureta de proteção entre as duas vias. As pessoas que estavam nesse carro, né, que começaram ali a efetuar os disparos, que atingiram o jovem que morreu ali no local. Você viu as imagens que o Marcos Fagundes capturou ali no momento, né, onde os socorristas tentavam reanimar a vítima. São, aliás, imagens bem fortes, né? A gente, com todo o cuidado e todo o respeito que a gente tem pela vida, pelas famílias, com todo mundo que é envolvido nessa situação, porque tudo que acontece, né, não diz respeito apenas a quem está na cena, quem aparece na reportagem, não, mas tem familiares, tem conhecidos, tem muita gente envolvida e sim, tem uma coisa que a gente tem aqui, é um compromisso em passar a notícia, passar a informação com veracidade e respeito por todo mundo que está envolvido. Então, nós mostramos pra vocês a força, né, a complexidade daquele momento do socorro, mas sem dar nenhuma imagem chocante, uma imagem preocupante, mas apenas pra mostrar aquela situação e até mesmo valorizar o trabalho de quem faz esse socorro, tem que andar, às vezes, numa situação de insegurança pra poder chegar rápido ao local de um acidente, ao local onde alguém foi baleado, onde alguém foi esfaqueado pra tentar salvar aquela vida. Às vezes não dá, como nessa situação, né, mas eles estão sempre ali dando o melhor deles, então essas imagens também reforçam a qualidade e a nobreza do trabalho de quem presta esse tipo de socorro, viu? Falei um monte de coisa aqui porque eu achei necessário. Então, ó, só recapitulando, você pode fazer a sua denúncia e ajudar a polícia a encontrar esses camaradas que ainda estão poragidos. Você aí que faz escolhas erradas, pensa bem, pensa bem, você pode perder a sua vida, você pode perder a sua liberdade e sempre vale valorizar o trabalho de quem tá ali fazendo o seu socorro, seja os bombeiros ou seja o SAMU, pra preservar as vidas que se vitimaram ali de alguma forma. Mas tem mais notícia aqui pra gente na tela do alerta. Olha só essa história, gente. Um homem de 57 anos, ele foi preso. Isso aconteceu ontem em Muriaé. Sabe por quê? Suspeito de furtar uma cadeirinha de bebê, gente. Uma cadeirinha de bebê, aquelas de veículo, sabe? Essa cadeirinha tava num carro que tava estacionado na rua ali em Muriaé. De acordo com o boletim de ocorrência, quando o dono do veículo entrou no carro e percebeu que a cadeirinha tinha sido levada embora, não tava mais lá. Aí ele foi ver as câmeras de segurança do prédio onde ele mora e ele viu, gente. Ele viu o momento que o suspeito entrou lá. Inclusive conseguiu identificar o suspeito que seria um vendedor de morangos. A polícia militar foi até a casa do suspeito, viu? Encontrou lá a cadeirinha, gente. Olha só, encontrou lá a cadeirinha que foi levada. O homem, viu? O homem assumiu o cu, ele assumiu que tinha levado a cadeirinha. E os policiais ainda encontraram na casa dele uma porção de maconha, viu? Ele foi preso e levado para a delegacia de Muriaé. Você viu todas as imagens ali da cadeirinha no momento que o suspeito foi levado pela polícia e também dos policiais ali que trabalharam nesta ocorrência, viu? Agora me acompanha aqui, que além das informações, você sabe, você tem aqui as melhores dicas. Eu tenho uma dica excelente pra você. Hoje, a gente vive aí a era da internet. E muitas vezes isso significa baixar arquivos bem pesados. Se você é um agrônomo, esses arquivos podem ser os dados da pesquisa que você encomendou. Se você é estudante, pode ser, gente, a videoaula do seu curso à distância. Aí não dá pra confiar numa internet que cai toda hora, não é verdade? Mas dá pra confiar na IASAT. A internet via satélite da IASAT já está presente em mais de 140 países, gente. E é só TECEL que tem sinal. A visita técnica é agendada logo depois da sua solicitação e a instalação é muito simples. Uma equipe da IASAT coloca uma antena pequena na sua casa ou na sua empresa. E o sinal sai limpinho, com alta velocidade, conexão estável, viu? E você ainda ganha um modem com Wi-Fi, tudo grátis, gente. Se precisar de ajuda, tem assistência técnica gratuita, que trabalha 24 horas por dia, todos os dias, viu? A IASAT tem planos de 6, de 12 ou 24 mega com preços promocionais. Quer saber? Sai menos de 4 reais por dia, gente. É ideal pra sua empresa, pra sua casa de praia, pro seu sítio, pra sua fazenda. Pra aproveitar tudo isso, ligue agora pra 0800, 810, 1020. IASAT, a internet via satélite, mais perto de você que está nos acompanhando aí, gente. Olha só, agora nós vamos mostrar uma reportagem aqui especial pra quem quer comprar aí. Ou quem quer comprar uma casa própria? Então, uma reportagem especial que vai te trazer informações. A Caixa lançou uma nova linha de financiamento pra ajudar você a realizar esse sonho. Acompanha com a gente. O novo crédito de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal já está em vigor. O valor das parcelas vão ser ajustados de acordo com a inflação. As construtoras esperam uma redução de 35% a 50% nas prestações, se comparadas ao modelo antigo de crédito imobiliário. A mensalidade vai ser reajustada a cada mês. Exemplificando, um apartamento onde você ia financiar 300 mil reais, a sua parcela daria 3 mil, na nova modalidade ela fica aproximadamente 1.500 reais, 50% a menos do valor da antiga. E outra coisa que impacta também é que o cliente não é obrigado a fazer essa nova modalidade. A TR ainda continua, que é a modalidade antiga, e o cliente na hora da compra vai poder ter a escolha de optar. Ou juros mais TR, ou juros mais IPCA. Lembrando que a IPCA é a inflação, e a TR, apesar que ela hoje está perto de zero, ela está, ela não é. Então ela pode sofrer alterações também, assim como a inflação. Com a diminuição das parcelas, as construtoras já se preparam para um aumento nas vendas. A expectativa é que o setor fique aquecido e possa gerar mais empregos nas obras. Para este empresário, o modelo de negócios vai beneficiar os clientes e também as empresas da construção civil. A gente sai daquela incerteza de ter o funding, ter o recurso para o financiamento imobiliário. A gente sai da dependência do Fundo de Garantia e da Poupança, entra numa dependência mais de mercado de capitais, onde pode ser feita a negociação dessa carteira. Então dá uma segurança muito grande para o empreendedor, ele vai querer investir mais, vai querer acelerar mais os seus lançamentos. E o cliente também vai ter um potencial maior de compra, já que o comprometimento da renda dele é menor nessa nova modalidade. Para utilizar dessa nova linha de crédito, é preciso dar uma entrada mínima de 20% no valor do imóvel. E as parcelas do financiamento não podem ultrapassar 360 meses. Mas o futuro dono de um imóvel próprio ainda pode escolher o antigo modelo de financiamento. Para decidir qual a melhor opção para cada pessoa, a palavra de ordem é pesquisar. É muito bom ir em mais de uma construtora, comparar o produto, comparar o tipo de financiamento, qual que é o banco financiador, para ter uma decisão segura, consciente do que está fazendo. Porque é um financiamento a longo prazo, mas também não pode deixar de lado que é o sonho da casa própria. É uma coisa muito importante para o brasileiro conquistar a casa própria e esse produto novo veio viabilizar ainda mais esse sonho do brasileiro. Pois é, toda a informação que te ajuda a realizar o sonho da casa própria é válida. Quero só destacar ali, além da importância dessa reportagem, todo o charme de Tales Rodrigues ali com o capacete, fazendo a participação dele na repossagem. Olha só, Tales, meu querido, estão soprando uma coisa aqui no meu ponto para eu zoar, mas não vou te zoar, tá? Mas depois eu te falo pessoalmente aí. Quem está assistindo e quiser saber, depois me pergunta nas redes sociais particulares, que eu até conto. Mas estão pedindo para eu zoar o Tales com o capacete, não vou fazer isso não, tá, meu querido? Que eu gosto de você. E falando dos meus amigos, eu estou aqui com a companhia de mais um amigo especial. Oi! Capivalda! Oi, gente! Quanto tempo! É, isso que eu ia falar, Capivalda. Você está sumida. Você não veio aqui semana passada. Onde você estava? Pois é, eu estava na área do Rio, lá, sentindo frio. Eu estava cheia de coisa. E aí, ficou com preguiça e não veio visitar o amigo Boia? Ela estava tão quentinha. Foi tão difícil. Está perdoada. Foi tão quente. Foi difícil? Foi difícil. Aí achou no que sair daquela posição quentinha, né? Eu estava quente. Ora, vou te perdoar, tá, minha querida? Eu gosto muito de você, vou te perdoar. Aqui, deixa eu te falar, minha querida. Você veio aqui hoje com uma questão especial. Você tem uma dica aí bacana para quem está em casa? Tem uma dica. Gente, sabe quem está vindo aqui no final de semana, Boia? Quem? A Geek Lab está trazendo o Authentic Gaming, o Marco Túlio, com o espetáculo Aventuras do Circo. E aí? Muito legal. E a TV Alterosa está sortindo um par de ingressos. A gente vai sortear um par de ingressos no Facebook. Então, gente, vai lá, participa, compartilha o post, tem que comentar lá, marcar um amigo. Quantos amigos? Um amigo só. Um amigo só. Em sexta-feira a gente vai sortear. Sexta-feira vai ter o sorteio, então, só recapitulando as informações, é um par de ingressos, né, Capivalda? É um par de ingressos. Olha, então, você que tem um par de ingressos aí para participar do Authentic Games, tem que entrar na página do Facebook da TV Alterosa, lá tem um post, viu, bonitinho, assim. Você que fez, Capivalda? Você ajudou. Você que fez? Eu ajudou. Ela ajudou. Esse post aí que você está vendo, ó, esse post aí você vai comentar marcando um amigo, viu, nos comentários, depois você vai compartilhar em modo público aí, concorrer a um par de ingressos sorteio nesta sexta-feira. E, Capivalda, além disso, tem uma coisa que eu quero te falar. Por quê? Estou sabendo que você está aí toda assanhada, rebolosa com funk. Que negócio é esse? Ah, eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Ô, Goia, a gente está no frio naquela beira do Rio, que a minha amiga MC Capivara, ela fez um funk que eu hoje vim para mostrar esse funk para vocês aqui. Eu quero mostrar, está lá com o Lucas, o Lucas vai dar play aí para todo mundo. Então, dá play aí, Luquita, dá play aí. Hoje é sexta-feira, dia de curtir, vou sair para o baile, para me divertir, junto com as amigas, que é fruta, que é vodka, é no meio da pista, e ela desembole a capi. Hoje é sexta-feira, dia de curtir, vou sair para o baile. Ei, Capivaldo, olha só, se acabou no funk, né? Você viu? A MC Capivara que fez aquele funk ali. Foi a MC Capivara. Que coisa, hein? Eu achei ótimo. Eu quero saber quem são essas suas amigas aí, essa caipa e fruta e essa caipa e vodka. Ah, você não conhece, vou te apresentar. Foram elas que te ajudaram a esquentar no frio, né? Vocês acompanharam esse clipe aí da Capivalda, a gente no rolê aqui também, no alerta. Exatamente. E tem uma possibilidade aí do povo participar, não é isso, Capivaldo? Eu estava conversando com o pessoal do rolê, o Goia. Inclusive você, né? Estou lá, estou lá. E a gente estava pensando na possibilidade de quem fizer a melhor performance, mandar para o nosso WhatsApp, vai passar o rolê no sábado. Olha que bacana! Gente, participa, manda, a gente tem o vídeo no YouTube, vai lá. No Facebook. Faz a sua performance e manda para a gente. E manda para a gente o WhatsApp aí na tela, então você vai fazer a sua performance dançando o funk da Capivalda, viu? Faz seu videozinho lá com a proposta de dança, manda no WhatsApp, ó. O vídeo está no YouTube da TV Alterosa, só procurar, TV Alterosa, Zona da Mata e Vertentes. Você vai achar lá o funk da Capivalda. Passa para a gente o WhatsApp, está aí, 32 99938 5900. As performances vão aparecer no rolê do alerta, é isso? No rolê! Uhul! Vai ser demais! Olha só! Capivalda, eu quero ver você dançar o novo clipe, o novo clipe está rolando aí. Cadê? Vamos lá. Vamos escutar! Vamos escutar! Alterosa, faixa na televisão, eu quero ver todo mundo, vai lanchando o povozão. Mandar para a Alterosa, faixa na televisão, eu quero ver todo mundo, vai lanchando o povozão. Mandar para a Alterosa, faixa na televisão. Alterosa e Anerta, primeira edição. Oferecimento. Produtos Azulim, compre, cadastre e concorra. Show de prêmios Azulim, qualidade start. E central genéricos Drogaria, medicamentos com o menor preço do Brasil. E central genéricos Drogaria, medicamentos com o menor preço do Brasil.